Olá, seja muito bem-vindo, está começando mais um Atletas no Ar, aqui pela TV Boas Novas, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Nós vamos começando rapidinho mais esse boletim, já lembrando a você, você pode mandar um e-mail por atletasnoar.tv, você pode concorrer a todos esses blindes que estão sempre aqui na nossa bancada, você também pode entrar lá no atletasdecristo.org, na loja virtual do site do Atletas, você pode também, se você preferir comprar esses produtos, tem lá um preço bem bacana para você, todos esses produtos na nossa loja virtual, tem lá o boné, a bolsa, a camisa, o squeeze, a bíblia, tem tudo lá para você também, sempre poder comprar, sempre à sua disposição lá. Bom, vamos começar já falando um pouquinho da notícia da punição do América Mineiro, foi condenado ontem, o América Mineiro da Série B foi condenado ontem pelo STJD pela escalação irregular do lateral Eduardo em quatro partidas válidas pela Série B. O Clube Mineiro perdeu 21 pontos, olha só, 21 pontos e terá que pagar também uma multa de 4 mil reais como parte da punição. O Coelho, com essa perda de pontos, acabou caindo para a lanterna da competição e ficou agora apenas com 12 pontos na lanterna atrás do próprio Atlético Goianiense, que era o último. A medida ainda cabe recurso, mas o América Mineiro agora está em uma situação bem complicada. Vamos falar também de MMA, eu comentei ontem que a gente falaria do MMA hoje. No sábado, o Pezão lutou, fez a luta dele no UFC e perdeu para o bielorrusso Aslovski. Ele perdeu a luta, tomou um direto de direita no queixo, caiu e depois o bielorrusso só deu as marretadas no rosto dele, ele só estava torcendo mesmo para o juiz poder acabar logo a luta e foi o que aconteceu. Aproveitando que a gente está falando de MMA, a gente conversou antes do início desse mês de setembro, a gente conversou, fez a matéria com o Ronaldo Jacaré, que você já pôde ver aqui. Então, como ele venceu a luta, nós vamos mostrar mais uma vez para você rever, para você relembrar a história do Ronaldo Jacaré. Eu sou o Ronaldo Jacaré, atualmente sou atleta do UFC, venho de três lutas no UFC, três vitórias. Vou fazer minha quarta luta agora, dia 5 de setembro, a luta principal do UFC Fight Night 50. Então, eu vivia em confusão, né? Minha mãe sempre dizia que mente vazia é a oficina do diabo, né? Minha mãe tinha esse lema, né? E eu arrumava muitas confusões, eu vivia na rua, todos os meus irmãos são formados, pós-graduados e infelizmente eu, por falta de conhecimento até da palavra e de obediência à minha mãe, não tive a oportunidade de me formar, né? Eu tive que sair do Espírito Santo, minha terra natal, com 15 anos de idade, então fui para Manaus, Manaus com o meu irmão mais velho. E com 16 para 17 anos eu conheci a luta e tudo mudou. Tudo mudou em minha vida após eu conhecer a luta. Eu me ocupei, eu ficava integralmente ocupado com a luta, né? E rapidamente eu consegui me aprimorar tecnicamente com o jiu-jitsu, e assim evoluindo até conseguir ser campeão mundial várias vezes de jiu-jitsu, ter uma bagagem muito grande de jiu-jitsu e depois de longos anos lutando jiu-jitsu e muitas vitórias, eu migrei para o MMA. Eu vim de uma família muito humilde, né? Mas com a graça de Deus nunca faltou nada dentro da minha casa, né? Meu pai sempre foi um homem muito batalhador, teve a oportunidade de educar o Reginaldo, que é geógrafo, PHD em geografia, meu irmão mais novo, que é formado em educação física. Antes do jiu-jitsu, a gente tinha muitos problemas, né? Violência, roubo, essas coisas. Então eu tive que sair da minha terra natal, como eu já tinha dito antes, e ir para Manaus. Quando eu conheci a luta, aí ficou mais tranquilo na parte de, eu digo, na parte de violência, né? Sumiu, isso sumiu da minha vida. Eu banhei a minha vida através do esporte. A partir do momento que eu conheci a palavra, as coisas tudo mudou na minha casa, né? Eu tenho uma missão agora, que é cuidar da minha família, que é evangelizar meus filhos, os dois menorzinhos, entendeu? Essa é a minha maior missão. O resto é tudo para mim é trabalho normal, entendeu? Eu treino todos os dias, muito. Me abdico de muitas coisas para estar no tatame dando o máximo que eu posso, mas é uma missão que eu tenho de verdade, é ter a oportunidade de evangelizar meus moleques, né? Antes de falar da minha conversão, eu quero dizer que eu queria ter a oportunidade de ter conhecido a palavra de Deus antes, né? Eu queria ter a oportunidade de ter tido aquela que ela falou, vou me converter, vou me batizar, quando eu era, quando eu comecei a treinar, ou quando eu era um menino, né? Eu me converti através da minha esposa. Ela se converteu, então ela ficava falando da palavra de Deus para mim, eu realmente, era chato, né? Eu falava, poxa, agora vem a minha esposa de novo, esse negócio de falar de Deus de novo. É chato para quem não quer compromisso, né? Mas eu, o que fez realmente eu me converter foi quando eu vi a mudança da minha esposa, quando eu vi a mudança dentro da minha casa, quando eu vi as coisas melhorarem através do Altíssimo, através de Deus. Então eu falei, não, cara, tem que ter isso para mim também. Eu realmente me arrependo muito de não ter a oportunidade de ter conhecido. Na realidade, não é que eu não tive a oportunidade, é que eu não quis conhecer a palavra antes. Então, isso me deixa meio triste, mas eu estou feliz que agora eu estou com Deus e as coisas estão andando bem. A única coisa que realmente acrescentou é que eu tenho Deus. Não mudou, os problemas não sumiram, as minhas dificuldades não desapareceram, pelo contrário, eu tive até mais dificuldade, mas a diferença é que eu estou com Deus, Ele não vai me deixar nunca. Isso aí é uma coisa maravilhosa que eu tenho. assim, pode acontecer, pode cair o mundo, posso perder tudo. O importante é eu estar com Deus. Então, os problemas estão acontecendo, as coisas estão vindo, as batalhas estão aparecendo, mas eu estou com Deus, entendeu? Então, eu passo pelos meus problemas com Deus. Isso é muito importante para mim, para a minha vida. Eu mando um recado para todo mundo que não conhece a palavra de Deus. Procure conhecer, porque a palavra de Deus é maravilhosa, você não tem noção do que você está perdendo, entendeu? Eu tive a oportunidade de viajar o mundo todo, de ir para vários lugares, mas a melhor viagem que eu fiz na minha vida foi ter conhecido Jesus. Foi ter a oportunidade de estar ajoelhado, prostrado, pedindo sabedoria a Deus, entendeu? Nem sempre você ganhar mais é melhor, nem sempre você ter os melhores coisas é o melhor, nem sempre as coisas melhores que você imagina que são melhores da vida é o que Deus quer para a tua vida. O melhor é o que Deus quer para a tua vida. Então, eu mando um recado para a galera, procure saber da palavra de Deus, siga Jesus Cristo que vocês não vão errar, né? Valeu. Tá aí muito legal a matéria que a gente pôde rever aí do Ronaldo Jacaré, nosso atleta do Faixa Preta de Jesus lá do Nova Iguaçu. Um abraço, em breve você vai ver mais coisas sobre esse projeto. Bom, a gente já vai encerrando aqui o Atletas no Ar de hoje. Eu quero lembrar para você que amanhã a gente vai falar um pouquinho do jogo que acontece hoje no Mundial de Vôlei entre Brasil e Polônia, às 3h25 da tarde, horário de Brasília, o início, o primeiro jogo da terceira fase, o Brasil aí em busca do seu tetracampeonato. Também a gente vai falar um pouquinho amanhã da rodada do meio de semana que vai acontecer do Campeonato Brasileiro, jogos de quarto, jogos de quinta, enfim, muita coisa para a gente falar amanhã. Lembrando a você que você pode mandar um e-mail para a gente e aí a gente amanhã se revê aqui no Atletas no Ar. Um abraço e até amanhã. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.